Cadê a linda de montanha? Olha, eu queria que todos os meus amigos, todas as pessoas que eu gosto, dos amigos, família, tivessem que ir comigo fazendo esse passeio. Porque é de uma tranquilidade, é de uma beleza. É, sabe, aquela coisa assim que... A gente podia lotar um ônibus, vir pra cá e passear e... E morrer de rir. E a dona da casa, por exemplo, o marido dela que tá me trazendo. Ele tem táxi, então nós fizemos negociação. Depois de muita negociação, conseguiu o preço que eu podia pagar pra poder ficar o dia inteiro pra fazer esse passeio. Mas toda... Ela, de uma gentileza, fez um embornal de matula. Pra mim, vê se pode uma coisa dessa. Tem tomate, tem pepino, tem pão, tem não sei o quê. Eu nem olhei, o embornal tá lotado. Ele que tá encarregado da matula. E... É muita gentileza e é muito... Tchau, tchau. Tchau, tchau.